O presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, participou da sessão solene sobre os 70 anos de reinstalação da justiça eleitoral no Brasil, comemorado no dia 28 de maio. Para o presidente da ordem, a justiça eleitoral é importante para o Estado Democrático de Direito, pois é a responsável pela organização e realização de eleições. A solenidade contou com a presença do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Dias Toffoli, do presidente do Congresso, Renan Calheiros, e demais autoridades dos três poderes da República.